Eu sempre fico pra trás, sento que o dente mesmo que eu tô podendo e continuo mantendo Nunca deixa nada, nada, nada pra trás Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada ali o cofre trazendo os reex privados Já agradeço aos 877 variados, rumo a mil pra bugar o sistema de mil a um milhão a dois milhão Levando sua música pra várias multidão Canal com poucos recursos, mas disposto a ajudar você no seu trabalho Quer reaction essa música? Lil Koffe traz Não quer reaction, quer lançar? Lil Koffe também lança 3 on 3 pra vocês aqui Canal variado, bugando o sistema E sem demora, então já trago pra vocês mais um som aí do moleque do canal MC Vitinho MC Vitinho, nome da música Insano Bora ouvir em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente brilhando, relógio estralando Copo como sempre cheio E armado até os dentes trazendo o zé, consciente Bora ouvir seu som aí Let's seguir E aí E o top, ué, you just blessed us Empilha tudo que eu tô fodendo Todos seus planos eu tô revivendo Fazendo isso porque eu amo O caiaque tá insano Empilhando tudo, tudo isso Consumindo, tá ligado Todos os planos, os manos já estão chegando Só para e pensa Reflete a visão do delirante Chegando bem longe Tudo isso, missão Tá seguindo esse trilho Tudo é insano Deixa insano mesmo De hoje eu tô podendo De hoje eu sempre fico pra trás É do que o tentimento De hoje eu tô podendo E continuo mantendo Nunca deixa nada Nada pra trás E continuo Empilha tudo que eu tô fodendo Todos seus planos eu tô revivendo Fazendo isso porque eu amo O caiaque tá insano Empilhando tudo, tudo isso Consumindo, tá ligado Todos os planos, os manos já estão chegando Está aí seus variados Mais um som insano Já diz o nome da música MC Vintinho Insano moleque E bota insano nisso Na letra Insana Beatzão Grave Batendo forte Letra aí Qualidade do começo ao fim No beat Cara Florizinho do moleque Sensacional Cara Tudo aí Perfeito Talentoso Todos vocês Que estão aqui no canal Variado da NET Que trazem as suas músicas Aqui As músicas que eu trago São todos Impressionantes A qualidade Que vocês têm tido Aí nas produções Do beat Nas produções Vocais Só som de qualidade Por isso que o canal Aqui Variado da NET Foi feito Pra isso Por ajudar você A divulgar o seu trabalho A sua música Não cobre nada Só peço que você se inscreva Ative o sininho E fazer parte da gang Traga seu pai Sua mãe Sua primo Sua galinha Seu cachorro Sua irmã Todos aí da família E fazer parte da gang Galera E mais uma vez Feliz Natal pra vocês Que Deus abençoe A família de vocês Agradeça a Deus Pela vida de vocês E por tudo E ajude ao próximo aí E bora pra frente Let's go Fui